A resistência, aquela que mataram todo o pessoal lá no Mato Grosso, como é, na Caparaua, em Caparaua também, mas antes de Caparaua, a Araguaia, Caparaua foi antes, né? Então, conheceu o Alfredo, né? Foi nós que compramos todo o armamento para fazer dentro do teatro, nós fizemos, nós armamos aquela turma que foi lá para cima. E o Araguaia, eles queriam que eu fosse. E eu discuti de como eu vou deixar aqui, eu estou resistindo e lá, eu não sei como é que vai ser. Ah, precisamos de alguém que possa falar com a população onde nós, eu não sabia que era para lá. Então, a gente participou de tudo isso, mas estava muito no orgânico, a gente sente e não é com o coração, é com o diafragma, é com a raiva. Essa questão que você mencionasse aí de partir para a luta armada, houve um determinado momento em que a conclusão era de que todos esses esforços de teatro, de a batalha na imprensa, isso não avançava muito porque o regime estava cada vez mais fechado, a opressão cada vez mais forte, então a única saída seria uma resistência efetiva pelas armas. Essa foi uma discussão muito grande que a nossa geração teve. Como é que era essa discussão entre vocês, como é que ela se deu? Claro que a gente pegava, porque a intenção era tirar, ter quadros para participar desse grupo, inclusive uma guerrilha urbana que a gente falava naquela época. Mas depois, passado algum tempo, a gente começou que é o romantismo do pequeno burguês, que a gente quer fazer a revolução para nós, não para a história, para mudar. E aí essa crítica a gente tem, não nega o que fez, faria tudo de novo, porque valeu no momento e era oportuno, hoje tem outras coisas que a gente tem que fazer também, não sair quebrar vitrine, mas tem muita coisa para fazer também. Então, mas a gente pensa isso e pensava desse jeito, então se discutia como, quem vai, tanto que eles vieram me convidar porque precisavam de um ator onde eles iam instalar a base de guerrilha, para que pudesse levar diversão para os camponeses, sei lá o quê. Não, não, eu só queria, na verdade, aproveitando essa relação com o Mockingpot, também com a atividade e tal, os outros grupos que existiam na cidade, e tu comentaste nesse sentido também do expurgo, enfim, também de vários professores que saíram do CAD na ocasião, no curso de arte dramática, o Centro de Arte Dramática, e em algum momento também a existência de outros grupos, como por exemplo, o Província, que começou dentro do Centro, e que me parece, ainda que tenha uma ideia de que o Teatro de Arena fazia um tipo de teatro político e voltado à resistência, e o Teatro Província, naquele momento, fazia um tipo de teatro mais voltado à experimentação artística, enfim, eu entendo como havendo um posicionamento, uma outra forma também de lidar com isso. Eu queria saber um pouco do diálogo depois da saída do CAD, e ao mesmo tempo dessa afirmação da trajetória do Arena, qual a relação que se estabelecia entre os grupos de pessoas que poderiam, por exemplo, em algum momento trabalhavam com um grupo, depois vinham para o Teu, ou existia realmente grupos sectários, enfim, eu faço um tipo de jato experimental, eu faço um tipo de jato político e tal, como é que era isso na época? É, a gente, de certa forma, entendia a postura do Província, eles eram mais esteticamente, formalismo, e o nosso, nós transformávamos o discurso numa prática. Então, havia uma guerra muito grande, enquanto o Luiz Arthur, brilhante, botava um pêndole, ele ficava 15 minutos fazendo ginástica, aquele negócio, e nós preferíamos oferecer os fuzis para a plateia, então é uma diferença muito grande. Mas aí giravam, então nos chamavam os marxistas de galinheiro, e nós chamávamos eles os os direcionários do Novo Tempo. Então, essa briga sempre houve, mas quando eu contratava, que o Arena começou a tentar melhorar o grupo, então nós contratávamos os diretor de fora, vinham o Arutin, vinha o Aderbalo Júnior, vinha o Zé Rubens Siqueira, a Tereza Tivio, o João das Neves, e nós oferecíamos ao Cade, porque a gente fazia um contrato com eles, quantas horas tu precisava para dormir. O diretor vinha para cá porque ele trabalhava conosco, e nós queríamos que ele fosse ao Cade, e o Cade nunca nos deixou levar um cara para dentro, que não ia custar nada. Falei, olha, é contribuição para o teatro, é um sangue novo. Então, isso acirrava a briga. E também, de certa forma, porque a pretensão da gente, sem um vintém, e fazia tudo na raça da coragem, porque a dívida foi feita para ser paga um dia, mas não tem que ter medo de dever, se dever ou dever ou para fazer, justifica, não tem que pagar um dia, e nós fazíamos isso. Então, aí, pessoal, tudo era motivo dele, mas a gente sempre se amou muito. Mas teve algum ator, atriz que trabalhou para os dois? Teve, teve, a Aparecida Dutra, por exemplo. E depois, quando nós fizemos o grupo de teatro com os amadores, o Açores, então veio uma meninada, inclusive a Mirna, Spritzer. Ela trabalhou conosco, eles vieram, eles começaram a se dar conta do que nós estávamos propondo, porque a nossa proposta era muito ampla. E nós procurávamos nos cercar com gente que pensasse desse jeito. Quando eu trabalhei a coisa da história do Arena, entrevistei muitas pessoas que passaram pelo grupo. em geral, as pessoas, os atores que passaram pela Arena, a própria Aparecida, que era uma grande atriz, aquela experiência, vamos dizer assim, toda aquela carga de pressão que houve sobre a Arena, as pessoas tiveram muita dificuldade de continuar na sua trajetória artística. Foi uma coisa, assim, muito traumática para as pessoas, muitas, não é o caso de falar, mas sobrevivem até com alguma dificuldade e tal, embora tenham sido bons ou grandes atores. Então, acha que isso foi determinante, essa pressão para que essas pessoas tivessem tido esse trauma tão grande a ponto de não levarem adiante as suas... Bom, eu não acho, eu não creio que tenha havido perseguição deles, mas a forma, porque nós dávamos aula de marxismo para os caras, de filosofia, de tudo, para consolidar. Nós queríamos, porque o Brecht já dizia, é preferível trabalhar com um cara de extrema direita do que com cinza, que não tem cor. Então, nós queríamos que os nossos atores tivessem cor. O Tarso, o Gerro, ia lá falar sobre mais-valia, o Ismael e da Dilma, como é o Carlos Araújo também. Enfim, todo mundo ia para lá, para dentro do Tierra, nos ajudar a formar grupo. Então, eles tinham um comportamento diferente. Quando eles chegavam em um outro grupo, que queria só falar em estética, em arte, e não em uma área participativa, eles tinham dificuldades. E isso ocasionou alguma coisa nesse caminho. Gerro, a gente está quase encerrando o Frente a Frente, mas eu queria saber a sua percepção sobre o teatro nos dias atuais. Porque a gente falou sobre esse importante espaço de crítica, que é o teatro, principalmente no período da ditadura militar aqui no Brasil. Como você vê hoje o teatro nos dias atuais de hoje? Bom, eu não vou a teatro. Muito raro eu ir a teatro, porque eu tenho medo de querer voltar, porque eu sou um homem de teatro. Então, eu procuro fazer teatro na minha profissão, fazendo moda, fazendo brinquedo, eu procuro fazer teatro. E na minha vida, sempre que tenho oportunidade de fazer política, eu acho que é um ato de teatro também. E eu não tenho visto teatro. Agora, só o que eu sei é que tem algumas peças que vêm, tem 20 anos, tem, por exemplo, o Baleia na Curva, que é um teatro que sempre foi participativo, o Júlio sempre teve uma preocupação dessa. E tem outros que passaram e acabaram. Então, eu acho que o pessoal devia ousar mais, porque hoje tem mais liberdade. Não é tão evidente como era conosco, porque nós tínhamos uma ditadura para brigar, tinha um inimigo à frente. Tanto que o dia que o ministro da Justiça liberou o teatro, eu me toquei para São Paulo. E cheguei lá e disse, vamos enriquecer tudo, que vão tirar tudo da gaveta, vai poder montar todo o negócio. E eu me lembro que tinha uma peça em cartaz, numa arena, e o pessoal dizia, não, tem mais censura, o que nós vamos fazer? Então, entraram pelado, tiraram toda a roupa e entraram pelado. Tomaram uma vaia tremenda e tiveram que entrar, porque não sabiam o que fazer. E eu participei de uma discussão, estava Boal, estava Guarnet, estava todo esse tempo, esse pessoal lá. E eu digo, olha, gente, ele foi genial, porque ele, com ato, envelheceu toda a nossa produção que estava presa nas gavetas. Era uma produção que queria a liberdade, queria a democracia, queria tudo isso. E aí tivemos, em vez do pessoal começar a pensar, ver o que estava acontecendo, escrever sobre o momento que tinha, então não escreveram. Então, hoje eu não sei o que se escreve, eu não tenho visto. Eu sei que tem muito água com açúcar, tem muita concessão, tem muita coisa, mas eu não tenho visto. Jairo de Andrade, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Agradeço também a presença dos colegas que participaram do programa, mas principalmente a sua companhia, a sua audiência. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.